Aulinha rápida aqui sobre serviços públicos, tratando agora da classificação dos serviços públicos. Lembrando que, filosoficamente falando, as classificações não são verdadeiras ou falsas. Elas são úteis ou inúteis para os nossos interesses, nossas conveniências. As classificações dos serviços públicos, elas são extremamente úteis para ajudar a gente a entender esses serviços, como eles funcionam, o que eles são, etc. Então, as principais classificações que nós podemos encontrar na doutrina são quanto há ou aos destinatários. Quanto aos destinatários, os serviços públicos podem ser uti-universe ou uti-singule. Os serviços públicos uti-universe são aqueles serviços públicos indivisíveis, aqueles serviços públicos que a gente não consegue identificar quem são os usuários e quanto cada pessoa está utilizando. Exemplo disso, iluminação pública, a luz que está no poste. Você não sabe quem recebe mais luz, quem recebe menos, quem são todas as pessoas que vão ser iluminadas por aquela luz. Todas as pessoas que passam naquela rua, quem usufrui mais ou menos, etc. Outro exemplo, serviço de limpeza pública, varreção de ruas, os garis varrendo as ruas. A gente sabe que é bom que a rua esteja limpa, que a gente possa andar por uma rua limpa, mas a gente não sabe quanto cada pessoa se beneficia. Os serviços uti-universe, portanto, são esses serviços que a gente não consegue identificar quem são todos os usuários e quanto cada pessoa está utilizando. Esses serviços uti-universe, eles são custeados geralmente por impostos, que são aqueles tributos que a gente paga e não tem uma contraprestação específica. Então, você paga, por exemplo, o seu imposto de renda e você não tem um serviço público, uma contraprestação direta em relação a isso. Os serviços uti-singule, por sua vez, são aqueles serviços que a gente consegue dividir. Eles são divisíveis. A gente consegue identificar quem é cada beneficiário, quem é cada usuário e quanto cada pessoa utilizou. Exemplo disso, a iluminação da sua casa doméstica. Tem um contador de energia lá que mede o quanto você consome cada mês. Outro exemplo, consumo de água, serviço de água encanada. Tem o hidrômetro lá que mede, que verifica o quanto você utilizou cada mês. Esses são os serviços uti-singule, eles são custeados por taxa, quando são prestados diretamente pelo poder público, e eles são custeados por preço público, por tarifa, quando são prestados por um delegatário. Então, pense, por exemplo, no transporte coletivo de passageiros, uma atividade, um serviço que o poder público delega para particulares. A empresa vai lá, participa da licitação e ganha esse contrato para fornecer o transporte público de passageiros. Pois bem, quando você pega esse transporte, você paga a passagem. E essa passagem é a tarifa que você está pagando por esse serviço. Tá certo? Vamos lá. Quanto à delegabilidade, os serviços públicos podem ser indelegáveis ou delegáveis. O que são os serviços públicos indelegáveis? São aqueles que são de titularidade do poder público, de titularidade do Estado, e o Estado não pode repassar para a iniciativa privada. Exemplo disso, a segurança nacional, manter a segurança nacional, defender a nossa soberania, nossas fronteiras. Isso não pode ser delegado. Não pode abrir uma licitação para contratar um outro exército, uma outra aeronáutica, uma outra marinha. Isso não existe. Outro exemplo, a prestação jurisdicional. Então, esse é um serviço que é prestado à população pelo Poder Judiciário e que não pode ser delegado para particulares. Tá certo? E serviços delegáveis. Se você lembrar de quando a gente estudou competência em direito constitucional, e se não lembrar, não tem problema. Vou deixar um cardzinho aqui em cima, e vou deixar a recomendação de vídeo no final para você revisar essa aula sobre competência, que é muito importante. Mas se você lembrar, quando a gente estudou competência, a gente viu que diversos serviços eram de competência da União, ou dos Estados-membros, ou dos municípios. No caso da União, por exemplo, artigo 21, compete à União, competência exclusiva da União. E lá no inciso 11 e inciso 12, nós temos diversos serviços que devem ser prestados pela União, apenas pela União, então não é pelo Estado, não é pelo Município, mas que a União pode prestar diretamente, ela mesma fazer, ou ela pode repassar isso para um particular. Isso é a delegação, repassar para um particular. Então, exemplo disso no inciso 11, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações nos termos da lei. Ou seja, telecomunicação, ligação telefônica, a União pode prestar isso diretamente ou ela pode repassar isso para a iniciativa privada, o que ela já fez, inclusive. Artigo 25, parágrafo 2º, cabe aos Estados explorar diretamente, ou seja, o próprio Estado-membro ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado. Então é mais um serviço público, só que esse é do Estado, ele pode prestar diretamente ou ele pode repassar isso para a iniciativa privada. E por fim, artigo 30, e atenção, esse por fim não é porque é o último serviço que existe não, tá? Nós temos incontáveis outros serviços delegáveis. Esse eu estou dizendo por fim só porque é o último exemplo que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Então, artigo 30, inciso 5, compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Então a gente já tinha até falado sobre o transporte coletivo de passageiros, esse é um ótimo exemplo de serviço público que pode ser prestado diretamente pelo município ou que ele pode fazer a delegação, realizar a delegação para a iniciativa privada. Então, abre uma licitação, a empresa participa, a empresa vence e ela ganha o direito de explorar esse serviço, tá bom? Quanto à titularidade, os serviços públicos podem ser próprios ou impróprios. O que é que são os serviços públicos próprios? São aqueles que são de titularidade exclusiva do poder público. Então, só quem é dono dele é o poder público. E aí o poder público decide se presta ele diretamente ou se delega para um particular prestar. Exemplo disso, serviço de transporte público, serviço de iluminação pública, serviço de telefonia. São serviços cuja titularidade é do poder público e ele pode optar por delegar ou não isso para particulares. Telefonia, por exemplo, já foi prestada diretamente pelo poder público. Aqui no Ceará, nós tínhamos a Tele Ceará. Depois vieram as privatizações, isso foi delegado para a iniciativa privada. Então, nós temos hoje a Oi, a Vivo, a Tim, etc. Os serviços públicos impróprios, por sua vez, são aqueles que já estão abertos à iniciativa privada. Então, você não precisa participar de uma licitação. Exemplo disso, os serviços de saúde e educação. Eles já são abertos à iniciativa privada. Você não precisa esperar abrir uma licitação para colocar uma escola, para colocar uma clínica particular. Não, você pode fazer isso espontaneamente. Claro, você precisa ter a habilitação legal para a prática da profissão, você precisa, enfim, cumprir as formalidades legais. Mas esse não é um serviço público que é delegado pelo poder público para você. Você já pode exercê-lo por sua conta. Esse é o serviço público impróprio, porque ele já surge na sua origem, ele já é aberto à iniciativa privada. Por fim, quanto ao objeto, o serviço público pode ser administrativo, comercial ou industrial, ou social. O que é que vai ser o serviço público administrativo? É aquele serviço cujo beneficiário, cujo usuário é a própria administração pública. Então, a administração pública presta para ela mesma. Exemplo disso, a imprensa oficial é um serviço que não necessariamente está nos beneficiando diretamente, a mim e a você. Mas ele é um serviço instrumental, essencial para que a administração pública possa desempenhar suas diversas atividades. Quanto aos serviços públicos comerciais ou industriais, são aqueles serviços públicos que são essenciais, são fundamentais para o exercício da atividade comercial ou da atividade industrial. Exemplo disso, serviço de água, serviço de energia elétrica. Claro, o serviço de energia elétrica é necessário para mim, é necessário para você, você precisa tê-lo na sua casa. Mas pense o seguinte, o serviço de fornecimento de energia elétrica, ele é essencial, ele é necessário, ele é fundamental para que o comércio possa funcionar, para que a indústria possa funcionar. Então, se o serviço público é essencial, é fundamental para o comércio, para a indústria, ele entra nessa classe de serviço público comercial ou industrial. E por fim, nós temos os serviços públicos sociais. O que é que é um serviço público social? É aquele cujo beneficiário ou cujos beneficiários, cujos usuários, vão ser as pessoas, vai ser a coletividade, vai ser a sociedade. Então, pense, por exemplo, no serviço público de educação, quando prestado, claro, pelo poder público. Pense numa universidade pública ou numa escola pública. Quem é que se beneficia com esse serviço diretamente? A população, o usuário, eu, você. Ah, e claro que você pode olhar para mim e dizer, poxa, Pablo, mas ter educação de qualidade é bom para a administração pública. A pessoa faz, estuda, faz um bom curso, depois ela presta um concurso público e vai ser um bom servidor público. Tá, tudo bem, mas a administração pública, nesse caso, está sendo beneficiada indiretamente. Quem é beneficiado diretamente é o próprio usuário do serviço. Você também pode olhar para mim e dizer, Pablo, mas isso é bom para o comércio, isso é bom para a indústria. A pessoa tem uma boa educação e vai poder trabalhar, prestar um bom serviço ao comércio e à indústria, certo? Mas, mais uma vez, isso é um benefício indireto. O comércio, a indústria e a administração pública são beneficiados indiretamente por esse serviço. O beneficiário direto é o usuário, é a pessoa que está recebendo o serviço de educação, tá certo? Então, rapidamente aqui, essa é a classificação dos serviços públicos com relação aos aspectos mais interessantes e que nos permitem compreender tais serviços e eu trouxe também as classificações que são mais presentes na doutrina. Espero que você tenha gostado, espero que você esteja gostando das nossas aulas. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aí nos comentários. Se tiver alguma crítica, alguma ideia, alguma sugestão de como as aulas podem melhorar, também deixe aí nos comentários. Fico por aqui, beijão e até a próxima! Fico por aqui, beijão e até a próxima!